Olá pessoal, quem falou de curiosidade é um diácono na alma e da verdade, e o quadros é o meu quadro favorito, que é a respeito dos animais, e o animal de uso é o alfaiate, então vamos para a vinheta. O Recovirostas afoseta, comunamente conhecida como alfaiate, é uma ave limicola, da família dos caractyliteos, os tons pretos e brancos da sua plumagem, em conjunto com o pico fortemente recurvado para cima, torna-se a sua identificação bastante fácil. Nomes comuns, está ainda pelos seguintes nomes comuns, a Vosita, Sovela, não confundir com Cendros, Senos, Senereus, Afri, que com ela partilha esse nome, Furas, Suílius, Frati, não confundir com a Oen, Nadeia, Leucura, a ave com ela partilha esse nome, Serra, Serra, Serrador e Feludinho. A sua espécie Recu, Firostras afosetas, a espécie é monotípica, o que significa que não lhes são reconhecidas as subespécies. Em Portugal, existe uma pequena população nitificante de alfaiates no sotavento ao cafinho, contudo, no inferno, que os alfaiates se tornam mais comum. Portugal acolhe vários milhares de alfaiates infernantes, o que confere a essa espécie uma grande importância para a conservação das espécies no nível europeu. Os dois locais mais importantes em termos efetivos, invernantes, são o estuário de Tesson e o estuário de Sato. Quem souber mais informações sobre essas espécies, deixe seu comentário, acredita que se esqueça de assistir o vídeo daqui, se inscreva. Quem não esquece, esse é o vídeo final. Até para o próximo vídeo. Até para o próximo vídeo.